O UNIVERSO DA VIDA Antes de ser, eu já existia. Vivia numa área tão profunda que se tornou obscura, aos seus e aos olhos do meu próprio eu. Antes de ser fecundado no seu útero, eu também já existia. Talvez não fosse eu, mas era uma substância líquida, uma simples molécula orgânica. Biologicamente, era o fluido do meu próprio eu. Inconscientemente, numa Olimpíada da continuidade da vida mergulhei. E com outros, genetamente participei. Era uma corrida insana, desenfreada. Era uma corrida sem limite. O limite, o limite era a chegada. Onde o prêmio universal era dado, só aquele que extravasasse seu limite. E nessa Maratona Seminal da Vida, eu cheguei. E durante nove meses, na sua barriga, me metamorfoseei. E nato, nesse mundo estranho, fantástico, ilusório e imaginário. Acomodei-me, e te incomodei. Nas entranhas desse mundo estranho, eu era a sensibilidade inata. Podia sentir suas sensações, interna e externa. Seus impulsos, desejos e emoções. Porque o seu corpo era o complemento do meu eu. Sente medo, calafrios, sensações estranhas. E as contrações musculares do meu e do seu corpo. E por uma força estranha, Estava eu saindo, sendo expelido das suas entranhas. De repente ecoa no tempo o som acústico do seu grito. E o eco do meu próprio choro. Era a vida que estava nascendo. Transferindo-me da vida de uma dimensão interna. Para uma vida da dimensão externa. Desse lado da vida, Todos me receberam com extrema felicidade. Risos, pompas e fio da guia. E o estrondo, O eco do meu choro, Se transformou somente em risos e alegria. Na aprendizagem do vocábulo, Minhas primeiras manifestações verbais, Foi chamá-la de mamã, Mãe e manhinha. Mãe e manhinha. De início me sentei. Me arrastei. Depois me levantei. Dei meus primeiros passos. Na estrada da vida, Me ergui, Andei e caminhei. Minha infância foi alegre, Como a aurora de um dia. Com o prenúncio do cantarolado dos galos, Ao som melodioso dos passarinhos, E as revoadas dos partais. Mãe e manhinha. Tudo isso tive. Além do brilho radiante da claridade do dia. Meu lar, Meu lar, Há meu lar, Era o meu universo. E eu, Era o astral primordial. O centro das suas atenções. E nesse mundo exuberante, Deixava-me de levar. Corria, Brincava, E criava as minhas próprias fantasias. Sem sentir, As estações dos anos foram se passando. E com elas foram mudando a minha formação física e psicológica. E nessa transmutação, Passei a frequentar os colégios. Dilatando-se dentro de mim, O conhecimento básico, O fundamental, O essencial da vida. Fiz grandes amizades. Amei. Fui. E sou amado. Autor desse poema, F. Chagas Silva. Diante dos meus olhos, Rapidamente o vento e o tempo passam, Mas tua imagem é viva, Permanente, Como o tic-tac do relógio da parede, E o pulsar alegre das batidas do meu coração. Dentro da minha alma, Ainda escuto a sonoridade da sua voz. Estão os fragmentos, Estão os fragmentos, Respiração e voz, A insuflação divina, O teu espírito, corpo e alma, A tua inspiração. Eu não te suficiente, E é tu. E é tu. Amém.